Libera sua tara com raça pura, vai! Quando penso em você, com um desejo louco de fazer qualquer lugar Se transformar no nosso ninho de amor, pois só o que importa na real somos nós dois A nossa chama tem a cor da fantasia, seja de noite, seja de dia A gente faz desse genito poesia e a cidade inteira parecer vazia Para! É um desejo louco que não para, você precisa ver a sua cara Quando a gente está fazendo amor Para! Nosso prazer é uma joia rara O que mata minha sede e me sala Essa paixão maluca me pegou Sei que tudo é permitido nessa hora Faço tudo aquilo que você adora E o desejo faz as regras desse jogo Não há nada que apague o nosso fogo Meu corpo treino quando penso em você, com um desejo louco de fazer qualquer lugar Se transformar no nosso ninho de amor, pois só o que importa na real somos nós dois A nossa chama tem a cor da fantasia, seja de noite, seja de dia A gente faz desse genito poesia e a cidade inteira parecer vazia Para! É um desejo louco que não para, você precisa ver a sua cara Quando a gente está fazendo amor Para! Nosso prazer é uma joia rara Que mata minha sede e me sala Essa paixão maluca me pegou Sei que tudo é permitido nessa hora Faço tudo aquilo que você adora E o desejo faz as regras desse jogo Não há nada que apague o nosso fogo É um desejo louco que não para, você precisa ver a sua cara É um desejo louco que não para, você precisa ver a sua cara É linda a sua cara quando a gente faz amor Nosso prazer é uma joia rara Que mata minha sede e me sala É um desejo louco que não para, você precisa ver a sua cara Quando a gente faz amor Quando a gente faz amor Nosso prazer é uma joia rara Que mata minha sede e sala É um desejo louco que não para, você precisa ver a sua cara É um desejo louco que não para, você precisa ver a sua cara É um desejo louco que não para, você precisa ver a sua cara É um desejo louco que não para, você precisa ver a sua cara É um desejo louco que não para, você precisa ver a sua cara